Eu já prestei atenção, quem é bom e ruim não gosta E é essa a melhor proposta por minha convicção Lula saiu do sertão e do sul ficou misturado Teve que virar safado e até hoje tá assim Em terra de gente ruim e quem é bom tá deslocado Quero dizer pra vocês que compreendam que puder Gente boa ninguém quer, gente ruim é quem tem jeito Num boutique é freguês, bebe cana até fiado O bom é desconfiado, nem entra num boutique Em terra de gente ruim e quem é bom é deslocado Acho que gente tranquila não gosta de quem se zanga Sei que tem gente que manga, mas tá fugindo da fila Sansão viveu com Dalila e por ela foi enganado Seu cabelo foi cortado e sua força teve fim Em terra de gente ruim e quem é bom tá deslocado Quem é ruim só se conduz e no caminho perigoso mata pra ser criminoso Queima pra ser uma pratica sem ruim e quem é bom tá deslocado Por Judas negociado e a vida quase teve fim Em terra de gente ruim e quem é bom tá deslocado Eu não conheço quem dê confiança Quem não presta que pessoa como esta não merece nem cachê Até faleceu porque por cair foi invejado E não queria estar de lado das maldades de Caim Em terra de gente ruim e quem é bom tá deslocado A vontade é uma me atrasa, depende do seu caminho Quem é ruim tem mais carinho, mede cana, manda praça Às vezes o tempo se casa com filha de deputado O rapaz pobre é casado, com filha pobre e ruim Quem é terra de gente ruim e quem é bom tá deslocado Uma coisa eu percebi e digo com toda ânsia Que eu quero manter distância das de gente ruim que já vi Que eu não estarei aqui se Zé fosse um safado Que eu não quero do meu lado, que o carro é tanto errado Não quero perto de mim, em terra de gente ruim e quem é bom tá deslocado Lula na época passada de partir de cá é pés, de cá ondas foi de pé por esse mundo jogado Só me deu desinformado Só me deu desinformado Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir